Bom dia, meus amores! A minha dica de hoje é de um ganache que você pode usar para coberturas, de bolos, cupcakes, recheio. É muito fácil. Eu sei que muita gente já sabe, mas tem muita gente também que quer aprender. Então vai aí a receitinha que eu vou deixar para vocês. Eu já estou aqui com o meu chocolate já cortado, 200 gramas de chocolate. Vou levar ao micro-ondas para derreter e assim que ele estiver todo derretido, eu volto para a gente fazer o segundo passo. Com um minutinho, derreti o meu chocolate, 200 gramas de chocolate e agora eu vou vir com uma caixinha de creme de leite, jogo aqui e pronto. É só misturar tudo que o nosso ganache já está pronto. Deixa eu falar uma curiosidade aqui para vocês. Vocês podem estar aí no YouTube e ver algumas receitas que as pessoas colocam, uma colher de manteiga, uma colher de manteiga, conhaque, vocês até podem colocar. É porque se você colocar a manteiga e o conhaque, a duração desse ganache na geladeira pode ficar até durante 30 dias. Mas como eu vou utilizar esse ganache logo, eu não estou utilizando nem a manteiga nem o conhaque. E aí a duração desse ganache na geladeira pode ser durante 15 dias. A diferença é essa. Então, nosso ganache já está pronto. Olha como é que ele está bonito. E agora você pode fazer cobertura, recheio para pavês, cupcakes, tudo isso. Então, espero que tenham gostado da minha dica de hoje. Beijos. Fiquem com Deus. E agora você pode fazer cobertura, recheio para pavês.